Temos aqui no chão essas quatro cores, amarelo, verde, vermelho e azul. No momento que aparecer as setas, nós vamos pisar na torno correspondente, tá? E esse daqui, ó, nós vamos girar em torno das cores, entre as cores. Vamos limitar cada figura dessa. O link está aqui, está no material de estudo de vocês, que eu irei disponibilizar. Bom, mas antes de começar, eu gostaria de pedir muita atenção, tá pessoal? Antes da prática, sempre façam aquecimento e depois alongamento, nesta ordem. Então vamos para o alongamento, para o aquecimento. Bom, vamos fazer o aquecimento parado, por questão de espaço. Vocês vão estar na casa de vocês e também para ficar melhor perfumável. Então vamos lá. Under, posterior, de braço. Podem fazer o movimento devagar. Podem levantar a mão de cima. Olha os movimentos de joelho. Então, é um sincronismo, tá? Façam aí, mais ou menos, uns 10, 15 segundos. Depois, relaxem. Pule o chinelo. Ok, relaxem. Volta, calma. Um, twister. Tirar o tronco, tá pessoal? Você tem que tirar essa parte aqui, ó. Aí vocês fazem o movimento com o braço. Com os dois braços. Então é um sincronismo também. Beleza? Então, aquecimento feito. Agora vamos para o alongamento. Estica o braço. Atrás. Das costas. Lá no meio das costas. Segura. Deixa a cabeça levantada. Volta, calma. Relaxa. Balança os braços. A outra mão. Tenta fazer o mesmo tempo em cada lado do corpo. Mão para frente. E aí. Tenta fazer o mesmo tempo em cada lado do corpo. Relaxa. Relaxa. Joga a mão para cima. Ok. Fizemos o alongamento dos membros superiores. Agora faremos os membros inferiores. Puxem a perna para cima. Relaxem. Puxa a outra. Relaxem. Relaxem. Abre bem as pernas. E tentem relar o punho no chão. Relaxem. Abre bem as pernas. Ok. Volta. Relaxa. Agora, pessoal, vamos inverter. Esse membro aqui Inferior Eu vou pegar ele com a mão Com um membro superior Inverso Vai se tornar um x Esse com esse Pra que? Pra facilitar o equilíbrio de vocês Baixa Outro Beleza Então pessoal Todas as aulas nossas Sempre com o caderno Caneta na mão Sempre tendo a utilizar caneta Porque fica mais forte No momento que vocês tiram a foto e me enviam Fica mais fácil De eu conseguir ler no momento de vocês E outro recurso também Que é muito bom É a água Então sempre utilizar a água Vocês precisam estar hidratados Então aqui a gente fez o aquecimento O alongamento Hoje está um dia Bastante quente Então é importante vocês se hidratarem Agora vamos pra prática Lá pessoal Se prepara Salte tanto Nunca parado Vamos lá Não fique parado Movimento Os braços Os joelhos Tira o pé do chão Três Dois Um Vamos lá Vamos me dar Sufício Leitado Joguem os membros superiores E os inferiores pra cima Na prancha Três Dois Um Botou Uh Uh Se equilíbrio Acha o ponto de equilíbrio Mais um Dois Um Uh Uh Holdo 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 Olha o movimento Olha o ninja Mão no chão A outra pra cima 3, 2, 1 Vamos! Vá! Lá, se equilíbrio. Consistência. Vamos lá. Beleza desperta acima, mão também. Segura, segura que tá acabando. 3, 2, 1... Foto! Foto mais rápido. Foto! 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 Foto muito bacana, muito divertido e faz bem pra saúde. Então, no momento de diversão a gente consegue criar maneiras bem legais e ainda cuidar da nossa saúde. Isso é o mais importante pessoal. Tomem sempre a água. A alimentação de vocês também é super importante. Tá? Não come exagerado. Come o suficiente pra se manter. Porque se você comer muito, seu corpo fica pesado, aí você passa a não ter uma disposição legal pra fazer atividade física. Então, tá aqui. Essa é a nossa primeira atividade desse trimestre. Tá? É... ginástica da seta. Pratiquem ela a todo momento. Não só hoje na atividade de vocês. Não só pra entrega nessa atividade. Mas sim no dia a dia. Então, pegam um espaço do seu tempo. Façam uma rotina. Meia hora por dia. Pratiquem atividade. Ou seja essa, ou seja outra que a gente já viu. Ou seja outra que vocês conhecem. Mas o importante é que vocês criarem essa rotina. Sempre pratiquem. Então, é tudo junto pessoal. É tudo um ciclo. Alimentação, hidratação e atividade física. Você lembra que a gente viu nas outras atividades, né? No material de estudo, no segundo bimestre. Daquela atividade de alimentação e hidratação. Teve até a pirâmide alimentar. Então, é tudo um conjunto. Nosso corpo precisa de tudo isso. E só você consegue fornecer isso para o seu próprio corpo. Fico por aqui. E a gente se vê na próxima aula.